O patrimônio parece uma desgraça, ingraça, em boda-chazão E as aradas vão chorando sua desgraça E a de grande, que fosse pra zoar das suas desgraçadas Em razão de bodas com jazão Oh, as aradas vinhas de creonte E fosse pras moradas do Hades Em razão de bodas com jazão Oh, as aradas!